Aqui, olha. Vem, vem, que eu te dou. Vem. Isso, isso. Isso. De novo, de novo. Para que aprenda. De novo. De novo, irmão, me dá. Mais uma vez, mais uma vez. De novo, mais uma vez. Ai, 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 ai. De pé, de pé. Vem, vem. Isso aqui lembra, meu amor. Fazer mais ou mais assim? Olha. Não, de pé. De pé, olha. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.